Pessoas que acham que a oração tá bom, eu sei que eu tenho que orar, porque tem Deus, né, essas coisas, senão o espírito vai ficar aqui me perturbando, se eu não orar, eu não elevo minha vibração e vou ter obsessores, eu não quero ter obsessores. Então a pessoa, muitas vezes, faz a oração mais com medo de ser atingida pelo mal do que por amor ao bem. Isso é interessante. Muita gente procura a espiritualidade motivada muito mais por medo de algo ruim que possa acontecer com ela do que por amor ao bem. A gente tem que buscar Deus não porque a gente tá com medo dos espíritos inferiores que vão nos perturbar. A gente tem que buscar Deus porque a gente ama o amor na redundância. A gente ama a beleza, ama a verdade, ama o bem. É por isso que a gente tem que buscar Deus. Deus não quer ser buscado por causa do medo, mas sim por causa do amor. Platão dizia isso, a divindade, ela tem um aspecto trino de verdade, de amor e de beleza. Então a gente tem que buscar Deus.